O que é que ele pretendia com aquele convite? Lá fomos, eu de guitarra às costas, e fomos fazer essa visita. E muitos de vocês que disseram que já estiveram dentro de uma prisão, sabem que ninguém esquece a primeira vez que se entra numa prisão. Ninguém esquece os sons, das portas que se abrem, que se fecham, das chaves que rodam nas fechaduras. Ninguém esquece os cheiros, um cheiro a ar saturado, de um espaço onde estão centenas de pessoas, um cheiro que nos revolta ao estômago, ninguém esquece os olhares, às vezes vazios, outras vezes muito brilhantes, às vezes desesperados, outras vezes com esperança das pessoas que ali encontramos. E eu encontrei também o João. O João era um miúdo com quem eu tinha andado na escola, mais velho, repetente, jogámos à bola muitas vezes, e naquela primeira visita, nunca mais tinha sabido dele, e naquela primeira visita reencontrámos. O João estava ali, pelas escolhas que fez na vida, ou por uma vida que não lhe permitiu fazer outras escolhas. Não consegui perceber e nunca mais vi o João, depois dessa situação. Mas, como o João, existem no mundo quase 11 milhões de homens, mulheres e crianças que estão presas. Vou chamar-lhes crianças, porque de acordo com o artigo primeiro da Convenção dos Direitos da Criança, são crianças todos aqueles que estão em idade inferior a 18 anos. Portanto, não é para ofender ninguém que esteja na sala e que tenha essa idade. Mas, efetivamente, é de crianças que se trata. Nós chamamos, às vezes, de jovens adultos, chamamos-lhes outros nomes, uma série de outros nomes, mas é de crianças que efetivamente se trata. Ainda que, naturalmente, a idade penal possa ser diferente, dependendo dos países, e é menor do que os 18 anos. Mas, dizia eu, que existem no mundo 11 milhões de pessoas que estão presas. Na Europa, são 1,4 milhões, e para além destes e ao a este, somam 1,3 milhões que cumprem medidas na comunidade. Ou seja, medidas não privativas de liberdade na comunidade. Em Portugal, estavam presas, no final do ano passado, cerca de 12 mil pessoas. Estas 12 mil pessoas são 27% do total de pessoas condenadas. 29 mil, quase 64% do total, cumpriam medidas na comunidade. E cerca de 2.700 cumpriam medidas, cumprem penas e medidas fiscalizadas por vigilância eletrónica. Crianças são cerca de 1.343, das quais 121 estão internadas, e as outras têm também medidas na comunidade. Eu estou-lhes a dar estes números para que tenhamos uma noção da grandeza do problema. E prende-se muito em Portugal, alguns dizem que não. Alguns dizem que há pouca gente nas prisões, e dizem que se deve prender mais. Mas como é que é comparado com outros países? Quando comparamos um país onde a criminalidade é inferior à de outros países, onde o tipo de criminalidade é menos grave do que noutros países, como é que nós nos comparamos com os outros? Bom, e logo à partida posso-lhes dizer que nós temos 110 presos, quase 111 por 100 mil habitantes, bastante acima da média europeia, ainda que as médias valem o que valem quando estamos a falar de uma diversidade de países tão grande, mas quando comparamos com países, por exemplo, como a Espanha, como a Alemanha, como a França, estamos bastante acima dos números desses mesmos países. Mas também estamos acima de países como a Bulgária, a Áustria, a Itália, a Bélgica, o Luxemburgo e muitos outros. Alguns dirão que nós precisamos de prender mais. Quem é que nós encontramos nos prisões? Encontramos normalmente pessoas com baixa escolaridade, encontramos pessoas com problemas de dependência de substâncias, as mais variadas, substâncias aditivas, encontramos muita gente com problemas de saúde mental, e encontramos cada vez mais os mais velhos. Pessoas que envelheceram ao longo da pena que cumprem dentro da prisão, mas para o qual nós não temos ainda respostas que lhes permitam, por exemplo, sair com medidas extraordinárias, de saídas compassivas, mas também aqueles que cometeram um crime mais tarde na sua vida e que aí vão cumprir a sua pena. Alguns destes são estrangeiros. Em Portugal são cerca de 1500. Nas prisões vive-se com as condições que a sociedade lhes permite ter. Muito frequentemente nos falam das más condições de detenção, muitas vezes em cadeias sublutadas. Aquela fotografia não é de Portugal, portanto, é uma fotografia de um outro país europeu. Em cadeias velhas e pouco cuidadas. Eu falei há pouco do estabelecimento prisional de Lisboa, que há décadas está para ser encerrado. Há décadas andamos a discutir o que se vai fazer a este belíssimo edifício, que não serve para ter as pessoas, as centenas de pessoas que ali têm. No entanto, ainda não conseguimos encontrar uma solução. Desde o século XIX que aquele estabelecimento está a funcionar. Imaginem, estamos no século XXI, dois séculos depois, o que mudou nas nossas vidas, o que mudou, falava-se há pouco aqui de conforto, e as cadeias não são sobre conforto, mas são sobre dignidade. E, portanto, o que é que se alterou nas nossas vidas durante estes dois séculos? Das cadeias, ouvimos muito frequentemente histórias de desespero, de vidas perdidas, de crime, de violência, também de violência institucional, e também de dificuldades que levam à incapacidade de fazer melhor, por parte de quem ali trabalha, e que muitas vezes cumpre uma pena bem mais longa do que aqueles que ali estão condenados. É preciso não esquecermos isto. Durante a sua carreira, que pode ser de vinte e muitos anos, duas décadas, quase três décadas, há pessoas que trabalham na linha da frente todos os dias, em circunstâncias também muito difíceis, e também para as quais nós normalmente não dedicamos a nossa atenção. Mas das cadeias também há outras histórias que nós ouvimos. Há histórias de esperança. Há histórias de pessoas que foram capazes de dar a volta à sua vida, de se transformar e de passar a viver uma vida normal, uma vida sem crime. Ainda assim, muitos dos que passam pela prisão, regressam. Regressam porque cometeram outros crimes, ou regressam porque cometeram o mesmo crime. E o crime tem um custo elevado. Um crime, um custo que nós não calculamos. Falava-se há pouco das políticas públicas sobre ambiente. Nesta matéria, dedicamos muito pouca atenção também a calcular quais são os efeitos nefastos que tem o crime. Não só os custos do crime, mas o custo de nós não evitarmos o crime. E neste caso, em particular, o custo de nós não evitarmos a reincidência. E portanto, quando nós sabemos que há um número elevado de pessoas que estão sob custódia do Estado e que ao fim de cumprirem uma pena, saem dali e cometem um outro crime, quer dizer que alguma coisa aqui falhou pelo meio. E portanto, a questão é, e se nós conseguíssemos evitar a entrada ou o regresso destas pessoas? Como é que seria? Na América Latina, um estudo do Banco Interamericano diz que o custo do crime representa anualmente 3,5% do PIB, ou equivalente a 261 milhões de dólares. Naturalmente que estamos a falar da região mais violenta do mundo. Mais violenta do que outras onde existem guerras. Mas neste cálculo tiveram-se em conta um número muito variado de fatores, como, por exemplo, o custo direto da perda de vidas, do dano e infelizidade às vítimas, do custo direto do encarceramento também, mas também do desperdício de vidas encarceradas. Porque quando temos alguém preso durante 10 anos, durante 5 anos, temos alguém ali que é um membro não produtivo da sociedade, como nós sabemos. Mas também que tiveram em conta outros aspectos importantes, dos quais, por exemplo, Portugal beneficia, que tem a ver com a segurança percebida pelos outros, nomeadamente quando é necessário fazer investimento. E nós beneficiamos, de facto, dessa segurança também. Em Portugal não existem estudos que nos permitam aferir qual é o custo do crime, mas sabemos qual é o custo do encarceramento. E sabemos que, por exemplo, um ano de prisão custa aproximadamente 25.500 euros. Custa mais, naturalmente, do que uma propina universitária numa escola com residência em algumas escolas de topo nacionais. Sabemos que 5 anos de prisão custam 128.000 euros. Sabemos que 10 anos estão nos 250 e que a pena máxima, que são os 25 anos de prisão, custará mais de 640.000 euros. Mas também sabemos outra coisa, é que as medidas não privativas de liberdade, ou as medidas que não são medidas de encarceramento, custam um quinto do custo do encarceramento. E, portanto, reduzir a residência, para mim, é um imperativo. E deveria ser um desígnio nacional. No slide anterior, que eu vou passar, não foi por engano que eu substituí o Ministério da Justiça pelo Ministério das Finanças, naquela fotografia. Porque acho que devíamos pensar, se não conseguirmos sensibilizar os nossos políticos pelo meio da via da justiça, pelo menos pela questão financeira, acho que devíamos pensar no impacto que tem nas nossas vidas no país. Outro aspecto que nós devemos ter em conta é que ninguém fica preso para sempre. E se ninguém fica preso para sempre, quer dizer que estas pessoas vão sair. E quer dizer que nós temos que preparar, então, essa saída e fazer um melhor trabalho para que elas não voltem a cometer um crime. Portugal não tem prisão perpétua desde 1884. Desde a Constituição de 1822, aboliu as sanções consideradas cruéis. A Constituição de 1976 diz que nós temos que respeitar a dignidade das pessoas. Portanto, nós temos um imperativo constitucional que protege e que nos protege a todos daquilo que alguns vão anunciando, às vezes, nas televisões. Portanto, as questões que nós nos devemos colocar, uma vez que nós não temos prisão perpétua, não temos pena de morte, ao contrário de outros, temos ganhos civilizacionais que outros ainda não alcançaram, as questões que nos devemos colocar é que tipo de pessoa queremos que saia da prisão. E que tipo de pessoa é que nós queremos ter como vizinho. Porque um dia essas pessoas vão sair, vão cruzar-se connosco na rua, vão estar ao nosso lado no autocarro, no metro, nos sítios que nós frequentamos. E, portanto, o que nós temos que nos questionar é quem é que nós queremos ter connosco. É alguém perdido, sem opções, zangado com o sistema e com o mundo, ou alguém a quem foram dadas as oportunidades e as aproveitou. E a palavra-chave aqui é, são oportunidades. E aproveitamento dessas oportunidades. E há contextos nos quais as oportunidades são melhor aproveitadas do que outras. O senhor da fotografia é o senhor Ara Reudel. É um senhor que foi, até à semana passada, diretor de uma das prisões mais conhecidas do mundo. E é considerada pela TAI uma prisão mais humana do mundo, que é a prisão de Alden, na Noruega. A prisão, é preciso que tenhamos a noção que, ao contrário daquilo que muitas vezes vai sendo dito, não é a solução para toda a gente. É uma solução de último recurso, é uma solução quando não existam outras alternativas mais eficazes para casos individuais que são analisados. A prisão é apenas para quem precisa dela, porque tem efetivamente uma função de retribuição às vítimas e à sociedade, tem uma função de incapacitação e dissuasão, para que não sejam cometidos novos crimes, e tem uma função de reabilitação que é fundamental para quem efetivamente só possa fazer dentro daquele contexto. À prisão não lhe cabe resolver os problemas que não foram resolvidos na família, que não foram resolvidos na escola, que não foram resolvidos por entidades públicas e privadas especializadas, de trabalho social, de saúde, de saúde mental e outras. Naturalmente que esta questão não é de todo consensual. É uma questão sobre a qual todos nós temos opinião. E também não espero que vocês que estão aqui concordem todos comigo. São questões que nós discutimos à mesa de café, que nós discutimos num táxi, e eu posso dizer que nas conversas que tenho nos táxis, a opinião não varia muito desde que está ali até Buenos Aires, no que diz respeito ao que deve fazer com os presos e nas prisões. Mas também nesta matéria há ciência. Também nesta matéria há estudos que nós temos que ter em consideração. E temos que ter noção de que as posições que nós defendemos influenciam a adoção de políticas. E que a nossa indiferença também reforça a ausência de políticas. Quando nós fechamos os olhos, estamos a reforçar a ausência dessas políticas. E também temos que ter a noção que não podemos permitir um certo achismo de quem pensa que conhece tudo sobre justiça e execução de penas. Porque quando nós permitimos o achismo de quem tem essas responsabilidades, nomeadamente responsabilidades políticas, estamos a condicionar, ou estamos a permitir o condicionamento de investimentos, estamos a permitir retrocessos que nos impedem de ver e chegar mais longe. Imaginem que a opinião de alguns, não baseada em qualquer evidência, de repente começava a condicionar a ação de um médico num hospital. E porque eu penso de forma diferente, baseado nas minhas convicções, eu acho que o médico deve fazer o tratamento assim e não da forma que ele acha que é mais adequado. No entanto, no que diz respeito à justiça e à execução de penas, todos nós temos opinião, todos nós influenciamos, e aqueles que têm conhecimento mais técnico têm, de facto, uma dificuldade maior em fazer passar a informação que têm sobre o que funciona efetivamente. Portanto, o que é que nós sabemos e o que a ciência nos diz? Diz-nos que a prisão por si só não funciona, que a resposta a riscos e necessidades individuais, o ensino e o apoio a medidas comportamentais e o apoio à transição da prisão para a comunidade, essa sim funciona. Que o apoio à vinculação familiar e a ligação à comunidade são de extrema importância. Que os programas educativos de redução de reincidência são fundamentais. Que as intervenções psicológicas, aquelas que contribuem para mudar o comportamento, devem ser sempre utilizadas. Que o tratamento da dependência de álcool e drogas em contexto de unidades terapêuticas têm melhores resultados do que não o fazer nesse contexto. Que a transição da prisão para a comunidade e os programas que começam na prisão e continuam na comunidade são muito mais eficazes. Que unidades prisionais de menor dimensão, por exemplo, quando estamos a pensar na construção de novas unidades, têm maior eficácia do que as prisões de maior dimensão, por mais eficientes que possam ser do ponto de vista da gestão de recursos. Para terminar, queria-lhes dizer que nesta matéria tudo conta, todos contam, e a vossa indiferença conta muito. Mas conta muito mais a vossa opinião e a vossa voz informada. E por isso, temos que ter em conta que os investimentos que fizermos hoje na intervenção primária e secundária, no apoio às vítimas e na promoção de práticas de justiça restaurativa, no uso da prisão como alternativa, no diagnóstico e tratamento, nas oportunidades que proporcionamos de educação, de formação e de trabalho, na melhoria de condições de encarceramento, mas também na melhoria das condições de trabalho dos profissionais, no envolvimento das famílias, na organização e formação de quem ali trabalha, são fundamentais e mostram ter resultados no médio e no longo prazo. Esta é a causa que abracei há 20 anos e que, com um conjunto de colegas com que trabalho, achamos que estamos a contribuir, efetivamente, para podermos ter uma sociedade mais justa, uma sociedade melhor. Esta é a causa para a qual eu vos convido a não serem diferentes e contamos convosco e com o vosso apoio também para o tiro de hoje. Bem-ajam.